Vagoncei a divisão, esparra-mei Peguei sua opinião, um, dois, pisei Se der palpitação, não dá nada, conta até três Negrita dela, caia, cala que samba no Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Depois que ela me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Já que é pra tombar, tombem Bem, bem Já que é pra tombar, tombem Bem, bem Se é pra entender o recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo, que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado Se retire pode ir, causando um tombamento Também tô carregada de argumento Seu discurso não convence, só lamento Segura a onda, senão fica ao relento Depois que ela me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Já que é pra tombar, tombem Bem, bem 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 Tchau, tchau.